Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou professora Juliana Santiago, professora de Química e nós iremos estudar sobre isomeria ótica. Então os isômeros óticos, eles possuem a mesma fórmula molecular, mas apresentam uma diferença no que diz respeito à atividade ótica. Então vamos analisar aqui um polarizador. A luz natural, ela não é polarizada, ou seja, existem infinitos planos de vibração, mas quando é colocada num polarizador, ela se torna polarizada. Imagina só a seguinte situação, nós vamos pegar uma amostra e vamos colocar aqui dentro. Pode acontecer dessa amostra desviar o plano de luz, seja para a direita, no sentido horário, ou para a esquerda, no sentido anti-horário. Quando isso acontece, nós dizemos que o composto, ele apresenta uma atividade ótica. Se o desvio ocorre para a direita, a gente representa com a letra D minúscula, a gente chama de destrógero. Se o desvio do plano da luz ocorre para a esquerda, no sentido anti-horário, a gente indica com a letra L em minúsculo e chamamos de levógero. Um exemplo para vocês saberem sobre essa diferenciação entre D e L? Por exemplo, o ácido lático D, ele está relacionado à ação de bactérias em extratos de carne, enquanto o ácido lático L provém da fermentação de bactérias, fermentação da sacarose. O que é necessário, então, para que um composto, ele apresente atividade óptica? Que ele tenha um carbono quiral ou um carbono assimétrico. Mas o que é isso? Carbono quiral ou carbono assimétrico é aquele carbono que possui quatro ligantes diferentes. Então, por exemplo, este carbono, ele possui, ligado diretamente a ele, um átomo de cloro, de bromo, flúor e hidrogênio. Então, quatro átomos diferentes. Então, esse é um exemplo de carbono quiral. Então, é importante que o composto tenha um carbono quiral ou assimétrico. Neste caso, nós vamos falar, então, de enantiômeros. O que vem a ser um enantiômero? São compostos que apresentam um carbono assimétrico, possuem uma imagem especular e não são sobreponíveis. Vamos entender melhor. Imagine um espelho. Este composto seria a imagem no espelho deste outro composto, como se fosse a minha mão. Imaginem só, um espelho aqui no centro, essa mão e essa aqui seria a sua imagem. Mas, quando eu vou sobrepor, colocar uma sobre a outra, não são sobreponíveis. Então, isso é um enantiômero. Um exemplo para vocês. Neste caso, como temos um carbono quiral, teremos, então, dois compostos, né? Dois enantiômeros. Qual que seria a importância da gente entender um enantiômero? Por exemplo, o limoneno pode se apresentar de uma forma que nós chamamos de isômero RS. Neste caso, este isômero, este grupamento está para trás do plano. Então, essa é uma representação que este grupo está para trás do plano, enquanto este grupo está para a frente. Qual que vai ser a diferença, então, resultante dessa diferenciação de estar para trás ou para a frente do plano? Neste caso, este composto, ele é responsável, esse isômero, pelo odor da laranja. E este outro é responsável pelo odor do limão. Então, uma diferença de propriedades relacionadas aos enantiômeros, que são diferentes. E para vocês terem uma ideia sobre a importância de se estudar esse tema e reconhecer os enantiômeros, há muitos anos aconteceu uma tragédia. Grávidas utilizavam um medicamento para poder amenizar a sensação de enjoo. Mas ali, haviam dois enantiômeros. Um realmente trazia esse efeito esperado, mas o outro causou má formação nos fetos. Então, um problema muito sério que aconteceu. Bom, pessoal, espero, então, que vocês tenham compreendido sobre a importância de se estudar os enantiômeros. Qual que vai ser a diferença, então, de um destrógero, de um levógero? O que é um carbono quiral? Pudemos compreender também o que é um enantiômero e conhecer um exemplo bem clássico com relação à laranja e ao limão. Espero que vocês tenham compreendido, aproveitem para tirar uma foto da lousa e muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.